E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo que tá tudo ótimo, né? Apesar do negrito de ontem, né? Eu passo bem. E galera, hoje temos uma coisa muito inusitada, ok? Muito inusitada. Que é um vídeo aqui que a produção arrumou pra gente. Que é sobre o homem viciado em parafuso. Que loucura! Isso não é... Quer dizer, pode ser fake, eu não sei. Tu nessa terra aí é fake agora, né? Eu não sei. Mas antes de começar, queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, clicar no gostei e... Nosso podcast tá aqui na descrição, é o nosso novo podcast, o 2D Podcast, que é sobre os vazamentos da E3, é de games. Pra quem gosta de games, o link tá aqui no topo da descrição. Vão lá e escutem o nosso novo podcast. Muito obrigado, tô ajudando no apoio, tem sido incrível. Muito obrigado! No nosso site, gameplayj.com.br. Bom, então galera, o homem viciado em parafuso. Ele fala parafuso de tudo. Eu não sei se o cara é viciado em comer parafuso, se ele gosta de transar parafuso, se ele gosta de enfiar parafuso em coisas, se ele... Eu não sei qual é. A gente vai descobrir agora. É do Domingo Espetacular, tá? Aquele programa da Record. É do canal oficial Domingo Espetacular. E esse vídeo tá com quase 3 milhões de visualizações. Vamos então pegar o headset e ver o que é esse homem viciado em parafuso. Vão lá. Achamos, no Brasil, ele gosta tanto de parafuso, mas tanto que coloca parafuso em qualquer lugar. Ele gosta tanto de parafuso que ele bota parafuso em qualquer lugar. Opa! E a missão do Samuquim é descobrir se esse homem tem um parafuso a menos. Ah, esse homem tem um parafuso a menos. Um comediante nato. Pra site é esse aí. Muito bom, hein? Só sua piada aí, cara. Uou! Fortaleza, Nordeste, tá? Um desafio... Um desafio... Samuquinha. A Samuquinha é o repórter. Quem é o tal do Homem Parafuso? O Homem Parafuso. Ele é chamado de Homem Parafuso, é isso? Eu conheço. Você conhece? O Homem do Parafuso. O Homem do Parafuso. Claro. Tem parafuso por todo canto. Tem, até na moto. Tem parafuso por todo canto. Até na moto? Mas a moto já tem parafuso. É verdade. Conheço. Conhece o Homem Parafuso. Então fala dele. É verdade que ele tem parafuso por todo canto? Todos os lugares. Todos os lugares tem parafuso. Lugares improváveis que você imaginar ele tem. Lugares improváveis. É porque eu, eu tenho a mente muito poluída. Aí você pensa em lugar improvável, você pensa no quê? Isso mesmo. É onde você está pensando. Pois é. Mas eu não estou falando isso. Eu não disse nada. Ô produção, não tem nada a ver com o YouTube. Family Friendly, tá? Não tenho nada a ver com isso. Vai logo, vai logo atrás do Homem Parafuso. Homem Parafuso. E acaba com esse mistério. Oi, o povo acha que eu tenho sotaque carioca, né? Acaba com esse mistério que o cara falou. Eu falo mistério. Não é mistério. Isso não existe. Tá bom. A casa, a casa do Homem Parafuso. Homem dos Parafusos. Masinho dos Parafusos. Rapaz, peraí. Eu tenho que ter cuidado. Olha o Homem dos Parafusos aí. Não, peraí, olha só. Tudo bem. A gente vai se divertir aqui. Vai rir. Mas cara, isso aqui, sinceramente, parece vídeo de YouTube, né? Vamos atrás do Homem Parafuso. Mas se está na televisão, é esse que é o jornalismo hoje em dia. A televisão aí se resume, é isso? É impressionante. Deixa eu olhar aqui sua mão. Beleza. Prazer, seja bem-vindo aí. Homem parafuso. Ó, então, é bem menos pior do que imaginava. Porque eu achei que apareceu o Homem Parafuso e a cara do cara ia ser só parafuso. O cara já tem uns negócios assim, ó. Só de parafuso. Na orelha, no olho. Um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício. Se for apertar assim, olha, não dá. Tem que ser assim, ó. Todo cara tem parafuso aqui. Ele tem vários anéis de parafuso. Parafuso na pulseira. O que é isso aqui? Aqui é um celular. Não, não, calma, calma. Um celular? Um celular? Caraca, isso foi. O ladrão não rouba esse celular aqui, não. Quando ele for pegar, pronto. Vai sair do outro lado aqui esse parafuso. É verdade. É verdade. Nunca se machucou, não? Nunca se machucou, nunca se machucou. Tem parafuso no boné. Parafuso na jaqueta. Tá louco, só por Deus. Parafuso nas calças. Parafuso na bota. Na bota. Olha o cordão dele. É. Não tem esse negócio de pensar, ah, vou usar um ouro, dezoito, que lado. Cordão parafuso e tem uma cruz com parafuso também. Os parafusos não estão apenas... Não tem parafuso nas roupas do Mazinho, não? Copa. Olha que loucura. Olha que coiçado. Ele bota parafuso em tudo. Como onde pega no pente, tem parafuso. Caramba. Acho que deve ser assim, deixa eu tentar. É assim para o Mazinho, ó. Tem que segurar assim, ó. Assim, ó. Como? Foi assim, pronto. Bem louco. Impressionante é isso aqui. Uma carteira de parafuso também. A carteira dele tem parafuso. Meu Deus. Eu acho que isso aqui é anti-roubo. Anti-roubo. Eu achei que ia ser muito mais legal isso aqui, tá? Eu achei que o cara enfia parafuso no meio do braço, na cara. Mas não, só um cara que bota parafuso nas coisas. Nas coisas é mole. Nas coisas é mole. Quero ver botar... Na identidade dele botou parafuso. O RG dele tem parafuso. Isso é maconha. Qual é a tara desse cara com parafuso? Ele enfia parafuso em tudo, mesmo nele. É muito bizarra essa merda, cara. Escova de escova de dentro com parafuso. Basta parafuso. Creme dental com parafuso. Ah, não, não, não. Será que essa... Não, aí eu acho que já foi longe demais. O cara botou parafuso na tampa da parte de dente. Para quê? Para de dente, você acaba de jogar fora, irmão. Então tudo que esse cara compra, ele bota parafuso, depois joga fora, bota parafuso... Eu fico perfeito. Aí tem coisas que é só no Brasil, mané. Quer dizer, pior que não. Pior que esses dois tem tudo quanto é canto. De onde vem essa paixão? É, de onde veio a paixão parafuso? Vamos ver. Fico criando as coisas, fico criando. Aí a gente vem na mente da gente, aí... Pô, eu botei esse parafuso, aí... Daí, pronto. Foi todo objeto meu, eu gosto de botar parafuso. Então, a marca é minha, é o estilo meu. Ele falou... Ah, de onde veio essa tara parafuso? Veio. Tipo, não tem explicação. Nenhuma. Ah, não, eu gosto de parafuso, eu gosto de botar tudo parafuso, é meu estilo. E é desse jeito, e é porque... Pera, entra na sua casa. Eu quero emburacar na sua casa. Que isso, rapaz? Ô, sabe o quê? Quero emburacar na sua casa, cara. Olha só que tipo de coisa. Isso aqui é um programa de família, rapaz. Deixa que putar, né? Eu tô olhando aqui, olha aí. Tu parafuso, tem parafuso tudo. Garfo, parafuso. Controle remoto do parafuso. A colher, a faca. A faca já fura, aí tu coloca o parafuso que também fura. Não, olha só, ô, irmão. Esse cara tá tratando o parafuso como se fosse uma espada ninja samurai. Não é assim também. Nada, dá a ver, irmão. Parafuso você não encosta e se corta. Parafuso é um troço que é espeta, mas, pô, não é assim, machuca. Parafuso não é prego. Se fosse prego, era pior. Não é assim também, né? Tudo tem parafuso. Nem a caixa de fósforo. A caixa de fósforo tem parafuso, irmão. Que... Tá louco, bicho. E quanto mais... Não, e ele gosta de black, né? Tá ligado que é tudo preto na cadeia. A cadeia é um buraco negro. É parafuso na pia. É parafuso na toalha. Cara, na toalha? Você é louco. O momento que você não usa nada com parafuso. Para dormir? Só para dormir mesmo. Para dormir, eu durmo normal. Para dormir, eu durmo normal. Mas e para atrasar? Ih, tem parafuso nisso aí? Olha só, coisa esquisita. Bagulho doido, bagulho doido. Corta isso aí, corta isso aí. Ponto uma roupa de parafuso para dormir. Não, não corta isso aí, não. Essa muquinha. Eu pensava que o Mazinho tinha um parafuso a menos na cabeça. Trocadilho ridículo, na moral. Hippie, comédia e humor com esse trocadilho. Pelo amor de Deus, meu amor. Um minuto. Passou. Vai. Eu acho que é a churica, olha lá. Dá para brincar com o mundo. Eu sou ninja. Eu sou kung fu. Eu sou maluco. Agora vamos conhecer o lado motoqueiro do homem parafuso. Ah, claro, né? Obviamente. O homem parafuso é motoqueiro. Olha só, gente. Cadê a moto? A moto do Mazinho dos parafusos. Caraca, a moto é toda tunada nos parafusos, irmão. Gente, tem parafuso em tudo que é lugar nessa moto. Parafuso até aqui, olha, onde pega. Mas você não machuca a mão não. Guidão, né, cara? Onde pega. Bom, gente, a reportagem continua, reportagem, não é reportagem, vai. Continua falando mais sobre parafuso. É basicamente a mesma coisa o resto do vídeo inteiro. Falando, pá, tem parafuso aqui, tem parafuso ali, tem parafuso lá. Eu achei que ia ser muito mais interessante isso aqui. Eu achei que ia ser muito mais pesado, inclusive. Achei que ia ter que censurar coisas. Não precisei. É só a história de um cara que gosta de botar parafuso nas coisas, não em gente. Ainda bem. O homem em parafuso. Está aí a história do homem viciado em parafuso. Brasil acontece dessas coisas, né? E comenta aqui o que vocês acharam disso. Muito obrigado, gente. Tchau.